Olá, bom dia a todos. Nesta terça-feira o presidente Jair Bolsonaro vai pessoalmente à Câmara dos Deputados levar um projeto que altera algumas regras na Carteira Nacional de Habilitação. Entre as mudanças, aumento no limite de pontos e no prazo de validade da carteira de motorista. A gente acompanha também o ministro da Economia, Paulo Guedes, que vai à Câmara falar com os deputados sobre reforma da Previdência. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, já avisou que é que os parlamentares concluam a votação do texto da reforma da Previdência no plenário antes do recesso de julho, dia 17 de julho. A gente está de olho também numa portaria que vai ser assinada hoje pelo ministro da Infraestrutura, que trata do recall de veículos automotivos e as inscrições do Sisu, que começam hoje. Essas e outras informações ao longo da nossa programação, na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos.